Vai lá porra Olha o Gigar tentando Tentando andar de manual aqui É? Vai? Vai lá Ah porra É... Ó Da porra Canhão da porra Entrou quinta Chiqueteiro hein? Aprovado hein? Pode comprar Dá pra chicar aqui E o cara... Rapazana Rapazana hein? É... Chiqueteiro hein? O bagulho anda velho O bagulho anda velho Dinossauro Dinossauro Chique Gostei Gostei Pode ir né? Pode pôr ali de frente De frente Rapaz gostou né? Tá bom hein? Tá alinhadinho o carro Tá firme Que ano que é esse aqui? 18 Chiqueteiro Aqui ó Ó Tá redondo o motor Kilometragem 198 mil É É... É o motor trocado né? Trocado né? Nave... Segurante peixe aqui né? Não tentou voltar né? Tá Ele vai estar treinando aqui Vai Treinando Vai mandar pra mim lá Bonita hein? Chiqueteiro pra sair Hã? Tem que virar a tela Tem que virar a tela Hã? Um.. Tududo Parece que é definição